Tá? Fazer é o nosso lema aqui, meter a mão na massa e realmente fazer, ou melhor, meter a mão na tinta e melhor, e vamos fazer. Então não adianta você querer, ah, eu quero, eu não posso, não sei, não devo ter esse tipo de desculpas, porque aqui no Praia Desacores você tem várias sugestões, você pode assistir todos os vídeos que já tem aqui de inspiração e de tudo, pra você realmente ver que temos possibilidade, sim, de fazer muita coisa e com tempo curto.